O normal seria que o preço realmente reduzisse, essa era a nossa expectativa e o que não tem acontecido. Segundo a gente tem buscado informações, houve um acréscimo na demanda do etanol, agora principalmente com os preços promocionais que foram praticados durante o mês passado, início desse mês, e a safra ainda não começou plena, né? Pelo que a gente tem informações aí, a oferta ainda continua pequena do produto. E isso fez com que o preço se elevasse no atacado e juntando as promoções que foram feitas por algumas distribuidoras e juntamente com os postos, isso fez com que o aumento na bomba fosse maior até do que o praticado na distribuidora nesse momento, né? Então, isso que causou e motivou os aumentos dessa coisa nessa semana. Mas a gente vem acompanhando o aumento também, muito considerável, no preço da gasolina. E toda vez que a Petrobras anuncia um reajuste na gasolina, o álcool também sobe acompanhando esse aumento, sendo que não tem ligação, não tem relação alguma ali em questão de produto, né? Em questão do que é usado, o componente que é usado naquele combustível. Por que o etanol sempre acompanha o aumento da gasolina e aí quando precisa ter um reajuste no etanol também específico nesse tipo de combustível, ele aumenta mais ainda, ou seja, não tem perspectiva de redução? Onde é que vamos parar com tudo isso? Sim, eu quero até deixar esclarecido, né? Que é muito ruim para o posto de combustível também, esses altos preços, né? Que espanta o consumidor, afasta o consumidor dos postos e é desejável e é esperado pelos donos de postos que haja redução no atacado também, para que os postos possam repassar reduções para o consumidor. Nesse momento, então, a gente aguarda que a safra possa realmente surtir o efeito de trazer essa redução agora, né? O mais rápido possível, para que os preços possam voltar a caber dentro do orçamento do brasileiro, né? Sim, mas por que... Então, a nossa expectativa é essa. Mas por que, Márcio? Quando a gasolina aumenta, o álcool também aumenta? Sim, todo esse movimento de aumento, ele acontece não pelo posto, né? Ele acontece no atacado. O posto, ele adquire o combustível e ele coloca a sua margem de lucro, que não varia muito, né? É a menor parcela do preço, da formação do preço, mas ele acompanha. Esse aumenta... Eu não sei te explicar por que o etanol sobe e acompanha a gasolina, né? Porque isso acontece não no posto, ele acontece nos participantes da cadeia, antes do posto, na distribuidora e na usina. É meio que uma coisa de mercado também, né? Porque se o preço do etanol fica muito baixo, todo mundo acaba consumindo só o etanol e não veja a gasolina. Enfim, o comerciante, ele está ali também tentando adaptar para conseguir vender todos os combustíveis de uma forma mais igualitária. A gente já fez matéria diversas vezes, né, Márcio? Tentando entender, tentando ali passar para você que está em casa o motivo disso, né? Por que isso acontece? Os donos de postos estão, de um lado, falando que a taxa é muito alta, os impostos são muito altos, que eles pagam, enfim. Existe uma briga muito grande e, na verdade, gente, o que precisa é mais concorrência. É não só a Petrobras ser a detentora, só a única empresa que vende combustível e que explora o petróleo no nosso país. Precisa abrir concorrência, mas isso é uma coisa lá em cima do governo federal, não depende de quem está aqui embaixo. Obrigada, querido Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, trazendo para a gente, então, essa notícia e, infelizmente, de que o etanol está R$ 4,60, quase ali o valor da gasolina.